Meus amores, boa noite, tô acordadinha ainda, não são nem 11 horas da noite, mas daqui a pouco eu vou dormir, tô meio cansada. Gente, mas eu tava lendo os comentários, né, de um vídeo que eu postei, e uma amiga inscrita minha, eu vou deixar o primeiro nome dela só, é a Maria José, ela perguntou pra mim se eu tava sabendo da separação do casal, né, no canal da Manu Queiroz. Gente, sinceramente, eu achei que eu nunca tinha ouvido falar na Manu Queiroz, mas eu fui lá pra saber o que que tava acontecendo, quem é Manu Queiroz, né, e vi que ela tem um canal grande, e num dos vídeos dela lá, eu me lembrei que eu já tinha visto isso, que ela recebeu, né, uma caixinha e ficou muito feliz, e lá dentro da caixinha ela foi ler a carta, e eram muitas ofensas, humilhações, ela ficou muito triste, né, gente, essas coisas assim. Aí eu lembrei da Manu Queiroz. E, vou ser sincero que eu não acompanho a Manu Queiroz, hoje eu me inscrevi no canal dela, né, através dessa minha amiga, Maria José. Gente, mas o que eu vi, o que a Manu Queiroz disse, né, meu casamento acabou, né, mas gente, nossa, esse casamento não acabou, esse casamento nunca existiu, porque o que essa moça suporta, e suportou desse marido, né, esse companheiro, isso não é normal. Por mais boazinha que a pessoa seja, mas sim, sabe, ela tem que ter um pouquinho de esperteza, né, pra não dizer outra coisa, pra não deixar ser tão massacrada como essa Manu é, foi? Que casamento é esse? Traições em cima de traições, e chantagem emocional, que o marido falava que era capaz de tirar a própria vida, que isso, que aquilo, que aquilo, e ela perdoando tudo. Tudo. E sabe de uma coisa, Manu? Não é amor mesmo, você tem razão, ele se acostumou com você ser a boba da corte, tá? Me perdoe, mas eu tô falando tudo isso aqui porque eu vi, eu assisti o vídeo, né, você falou de tudo que aconteceu a última vez, agora ele quebrou tudo o chuveiro, fez bagunça lá, gente, na casa que ela tá tentando arrumar, né, mudou pra roça, voltou pra cidade, e traição, e traição, e traição, depois ameaça que não fica sem ela, e ela perdoa, né, e até agora mesmo, depois de toda essa palhaçada de quebrar chuveiro e tudo, ele veio, não sei, pra ver alguém, pra assinar um papel, mas pediu um abraço pra ela, e disse que ama, e gente, com certeza, essa moça, Manu Queiroz, vai voltar sim, eu ponho as minhas duas mãos no fogo pra queimar, se ela não voltar com esse marido, vai voltar. É um casamento abusivo? Claro que sim, um relacionamento horrível, muito abusivo, mas ela está ciente de tudo, isso que é o pior, né, gente? Ela está ciente de tudo, ela perdoa. Eu não sei se a moça tem sangue ou tem água nas veias, porque já, meu Deus, com a primeira traição, já tinha que ter sido, né, resolvido ir, cada um seguir sua vida. Sinto muito, minha amiga Maria José, né, são as palavras que eu posso dizer, porque eu sou totalmente o oposto dessa moça, totalmente o oposto. O que ela tem ali de meiguice, de falar, eu já sou explosiva, eu já gosto das coisas certas, eu não gosto de traição, não gosto de palhaçada com a minha cara, e nem fazer com outras pessoas, né, Eu acho que se não dá, não dá. Chora, sofre, mas da primeira vez já não dá. Vai viver a vida. Agora, tudo que ela aguenta, e volta, e volta, e volta, e volta, e vai voltar de novo, que eu aposto com quem quiser. Gente, eu não tenho muita coisa legal pra falar da menina, mas o Queiroz não tá. Pode ser muito boazinha, não conheço o canal, o canal, como eu disse, é um canal que já tá querendo chegar a 100 mil inscritos, né, Não conheço, deve ser um canal bom, né, de coisas boas, mas a situação dela com o ex-marido, com o marido aí, não é uma coisa boa, e muito menos é uma coisa legal pra ser passada pra outras pessoas. Que quantos perdão essa mulher já deu pra esse homem, ele não se manca, não se toca, ele acostumou, ele já te conhece, sabe que você não vai reagir nunca, e assim você vai terminar a sua vida com ele, a não ser que ele venha e fale, olha, eu não quero mais, aí você vai ter que se conformar. Gente, esse é o meu comentário sobre o casamento da Manu Queiroz, que mais uma vez acabou, né, só mais uma vez, gente, mas que amanhã ou depois já estão de volta, eu garanto pra vocês. Não tenho muito o que falar não, gente, mas como a minha amiga falou, ah, quero ter a tua opinião, a minha opinião é essa, né, isso não é uma pessoa normal, ela não tem amor a ela, né, pessoa dela, né, ela não o sente, não sente nada por ela, talvez seja por ele, mas por ela não, ela é só uma coisa dentro da casa. Não, muito errado, sinto muito, mas não gostei, não achei que cabe meta a situação de tantas traições desse homem, tanto perdão dessa mulher. E ainda agora, pouco, né, que ele fez tudo o que fez, voltou pra assinar o papel, não sei do quê, ainda pediu um abraço, disse que ama, e é claro que ela vai voltar com ele, com certeza. Fez um vídeo aí de quase meia hora, né, eu fiquei assistindo tudo atentamente pra saber tudo, mas não vale a pena, gente, não vale a pena, não é uma pessoa que dá pra confiar, né, ela simplesmente vai voltar com esse homem e tudo vai continuar do jeito que é. É abusivo? Sim, mas consciente, né, não é abusivo que ela não... Ah, gente, eu não estou tendo medo, não quero, não, ela se acostumou no papel de a vítima. É a única coisa que eu posso falar pra você, Manu Queiroz. E é uma pena, viu, porque você é muito bonita, jovem, deveria se tomar um rumo na tua vida, que ninguém morre por homem nenhum não, viu, querida? Então é isso, gente, minha resposta pro canal Manu Queiroz, que separou do marido pela milésima vez e perdoou todas as traições e vai continuar perdoando, tá bom? Gente, vou deixar um beijo pra vocês, não tem muito o que falar porque eu não conheço realmente o canal dela, né? Eu vi, a minha amiga falou, queria saber a minha opinião, fui assistir o vídeo dela e a minha opinião é essa. Fraqueza total dessa moça aí. Precisa se cuidar, precisa de psicólogo, precisa de alguma coisa, né? Pra poder se amar, né? Se respeitar. Porque se você não dá o respeito a você mesma, não é ele que vai dar. Eu trato a você assim, como objeto. Tá bom? Um beijo, gente, pra vocês. Desculpa a minha sinceridade, eu não consigo mentir, né? Eu falo o que eu penso, eu analiso primeiro e o meu pensamento é esse. Me perdoa. Gente, até daqui a pouco ou até amanhã. Tchau. 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 Tchau.